A casa não quer saber de nada, que se vive com o café hoje, eu não posso saber pra ninguém Nossa, dor de cabeça, dona coluna, dona... Uhul, meu dia me ganhou de novo, que maravilha, meu dia me ganhou de novo Nossa, você tá cansada, mulher, tá com dor de cabeça de novo, em outro dia E pelo visto tu vai ter café aqui nessa casa, né, pelo visto não tem nada E a casa tá lá, a casa Nossa, é que é a hora do meu dedo Meu Deus do céu Nossa, você tá cansada Nossa, você tá cansada Eu sei que o café aí vai dar pra você Não sei se ele não está Não sei se ele não está Então vamos chamar os meninos 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 A sua mãe está passando mal Então nós vamos Que o senhor abraçoe a vida de cada um dessa família E que o senhor tira todas essas liberdades da Tessila Em nome de Jesus Amém 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 Sim? Dá uma louca que eu vou te ensinar. Dá uma louca que eu vou te ensinar. Dá uma louca que eu vou te ensinar. Tá bom? Mulher, você nem espera a gente falar no telefone. Eu não vou ler a pessoa falar. Deixa eu te dar uma curtidão, o que é que você quer saber. Eu acabei de ser demitido. 10 anos de trabalho, quase uma vida inteira acabando de ser demitido. Lá que eu vou levar! Eu já vou começar por essa aqui. Né? Que caro salando. Caraca! 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 Vai começar a trabalhar também. Começar a trabalhar. Vai entregar comigo. Ah, e a senhorita também? Tava marcado seu rolezinho no shopping hoje? Pode cancelar ele também, tá? Que vamos ter que recusar. Vai para em diante. Vamos ter que trabalhar. Eu vou te falar alguma coisa. Eu já estou trabalhando um pouco. E eu vou dar um papo e fiz pela madrugada. Tem que ter que fazer o quê? eu vou me torno. Eu souculo, eu sou glucose, eu sou glucose, você soub Alô? Oi? Tudo bem, então? Amanhã? Está jovem. E amanhã, então? O que foi, amor? Você estava mandando te preocupar. O que aconteceu? Depois de dez anos de empresa, acabei de saber que fui demitido. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Sabe que neste momento vamos ter que cortar o lugar com os gatos. Viagem, seu passeio de jovem, seu salão. E meu filho, você vai ter que arrumar o peito para arrumar o carro. Amém. 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 Seu louvor e guarda os céus